Você, na sua idade, quantas namoradas é que você já teve? Diga-me lá. Muitas. Muitas? Vem deus para voltar. Antes de mais, olá, boa tarde. Eu sei, outras vezes aqui, não é? Pois, é o que vocês só pedem. Já de Portugal, já de Portugal. Eu, durante a manhã e a tarde de trabalhar na CMTV, só à noite é que vim aqui falar com vocês. Mas, eu vim aqui perguntar umas perguntas aos meninos e eu quero que vocês vejam a reação deles do que eles disseram. Eu espero que vocês gostem disto, porque se não gostarem, Porta da Rua é servitia da casa. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Porque claro, dá-nos sempre trabalho e nós ficamos, eu, fico horas e horas a tentar gravar aqui no chat de Portugal. Fico vários, se calhar, um ou dois dias a tentar, ou mais, a tentar gravar no chat de Portugal. Porque não tem sido fácil. Não aparece pessoal para quase conversar. E, pá, é a maior série do nosso canal e eu tento ajudar sempre o que vocês querem. E, se é chato para dizer o que vocês querem, é chato para dizer que eu vou ajudar. Pessoal, antes de mais, está aí no Instagram, sigam-me no meu Instagram. Estamos quase a chegar aos 10 mil. Quando chegarmos aos 10 mil, vou lançar uma música. Vou lançar um álbum em 2021. Por isso, vocês não querem perder. Isto vai estar muito bom. Um abraço para vocês todos e espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Cala-te. Cala-te. Olha, eu gosto mais daquele menino que tem a camiseta do Wolverhampton. Espera aí, espera aí. Espera aí, foi Coldz. Espera. Cala-te. 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 Meus putz, meus putz. O que é que eu faço isso? Estou a fazer meus putos Iamos jogar futebol mas está a chover E tu tens uma camisa do Wolverhampton, muito bom Sempre a pegar os wolfs Então o que é que vocês andam a fazer agora? Olha lá vocês não me digam que estou a fazer uma luta de espadas meus meninos Não façam isso Não ganhava Não façam isso Tu estás de bicicleta e tu tem cuidado Não atropedes esses garros Nunca Também tenho Também tens Está refundida Eu não a vejo Está aqui Está aqui Está encostada não é? Já Pois e vocês andam a soportar muito mal não é não? Não Onde é que estão as vossas máscaras? Estão aqui ó Espera aí Espera Tu ias mostrar o co era impressão minha Ah Espera Estão a ver o Edgar Júnior meteu e eles estão a sacar das máscaras viram? Para a proteção contra o Covid vocês tinham cuidado Claro Olha a minha máscara Olha a minha máscara Até onde é que estão vocês os quatro? Aparecem aí vocês todos Estamos em vianda de castelo Oi Olha lá digam lá uma coisa aqui ó vô Jacinto Vocês querem aparecer para um vídeo no YouTube ou não? Graça Com certeza O que é que as pessoas têm que fazer no vídeo? Deixar mais isso aí Estão a ver meus meninos deixem um mega likeção Para compartilhar com os amigos Ok? Compartar com os amigos O país é bebê É isso que vocês têm que fazer pessoal e vocês também depois se quiserem é divulgar o vídeo onde vocês apareceram Se querem mesmo aparecer porque eu pergunto sempre as pessoas se querem aparecer ou não Não é? Tem que ser Olha Continua com teu abraço Continua com teu abraço Não faz mal Não faz mal Percebeu-se Não Não Enganaste Não faz mal Não faz mal Ficaste um bocado encaralhado Não faz mal mano Não faz mal Ele ficou um bocadinho encaralhado Não faz mal Eu percebi Continua com teu trabalho E um abraço Não é? Sim Olha uma coisa para vocês Nunca desistam dos vossos sonhos E com o que vocês quiserem seguir Força Para a frente E lutem em sério por isso Está bem? Obrigado Obrigado Um abraço para vocês todos Bye 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 Gasta aí ouvir um gana transzão Ah tu trudu 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 Ai eu puto É Melhor que uh Mas como é que estás a gravar? Então meus putos, tu só vês a tua testa e o teu cabelo porquê meu puto? Tu não és o meu puto testas, parece normal meu hotel. Mas estás a gravar? Ai o que diz aqui que tu está a fazer a voz do Coise, como é que ele se chama? É o Avô Jacinto sim. Eu estava a fazer a voz do Avô Jacinto sim. E o que é o Avô Jacinto? Agora o Avô Jacinto. Júnior, já. Ah pois é bebê. E vocês estão a jogar Fortnite? Estamos. Sinceramente eu estou a ver pelo vidro. PELO VIDRO! Ah já. Ah pois é que era uma doção. Pelo tu não. E vocês gostavam de aparecer num vídeo ou nem por isso? É porque eu adorava. Falem-se. E tu não? Já gostava. Tardeza? Sim. Então aparece para as pessoas te verem então meu menino? Não. Está aparecendo. Ah sim sim. Assim está bom. Então estás bom aqui. Oh deixem like. Subscrevam. E façam essas coisas todas maravilhosas que nós gostamos. Não é? Subscrevam. Aperdem o sininho. Aperdem o sininho. Diz. Depois eu diria que uma vez. Mas tipo. Mas depois tem que ver aqui que passei logo. Pai. Estou a nos passar o avô Jacinto. É bem. Foi sem querer. Pai. Foi sem querer foi. Tu querias era pescar sereias. Querias era procurar sereias. Mas elas estão dentro de água meu querido. Não estão cá fora. Tu és maluco. É verdade. Aqui a maior parte delas são todas umas. E o resto a conversa. E a lixa. Maior parte. Maior parte. Não disse que eram todas. Maior parte. Temos que ser sinceros não é? Hã. Muitas que sim. Sim. São uma das pessoas mais sinceras do mundo por isso. Hã. A vida é mesmo assim. Tipo. Eu venho aqui para tentar meter um sorriso em vocês. Meter um sorriso no pessoal que vê o meu conteúdo. E nas pessoas mesmo que estão aqui. Que nem. Tipo. Estão um pouco cagando para mim. Nem me subscrevem nem nada. Venho aqui e falo com eles. Pah. Na boa. Porque desperdício o meu tempo. A tentar ver alguém feliz. Nem que seja só num momento. Meter um sorriso só num momento. Porque é uma coisa incrível. E é muito bom. Yeah. E aí mano. Tu fizeste isso? Certeza. 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 Igreja-te o velho príncipe. Pah. Sabes. Por vezes é complicado. Fora mano. És gamba. Esqueço. Pah. Vocês agora vão aparecer num dos meus vídeos. Espero que vocês gostem. Duvido. Vão mesmo. Eu também duvidava. Mas vão mesmo. Fora mano. É que está aqui vermelho aqui à volta. É porque está a gravar. É isto. É isto. É isto. Não está. Está. Se não estivesse a gravar estava verde. Não está nada a dormir. Não está nada a dormir. No meu. No meu. Ficou ovo. Ah tá meu puto. Estás bom. Não eu fui covo. Eu vou Jacinto. Estás bom meu menino. Posso tirar o meu print? Pode sim senhora. Que covo Jacinto. Obrigada. De nada. Oh meu menino. Antes de ir-vos embora. Queria-te fazer uma pergunta. Posso? Eu aqui. Eu vou Jacinto. Pode. Porque eu sou um velho. Na minha idade. Eu gostava de fazer isso. Gostava de saber. Quantos. 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 Com a sua idade. Que idade é que tem? Diga-me lá. Onze. Que idade? Onze. Onze. Ok. Diga-me lá meu menino. O que é que. Você na sua idade. Quantas namoradas é que você já teve? Diga-me lá. Muitas. Muitas. Tens. Não tens a dizer para contar. Não tens a dizer para contar. Não sabes a Mariana. A Joaquina. A Filomena. Muitas. 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 Não sabes mesmo? Então. Diga-me lá. Gostavas de aparecer na Sempre TV. Ou então num vídeo do Fake Wolf. Diga-me lá. É. Gostavas de aparecer? Muito. Então. Pá. O que é que queres dizer para o pessoal que te está a ver neste preciso momento? Se inscrevam no canal. Deixem um like. E... E partindo deem o vídeo. Ah pois é bebê. E comentem o que é que vocês vão achar deste meu sinal. Eu vou-me dar um piripaico e vou-me embora. Primo. Ah então primo. Estás bom? Ah tá tudo. Ok. Estás a gravar ok. O que é que queres dizer? O gaste tem ali uma pupinha. Olha para ele. Olha para ele. Todo bonito. Antes de mais eu queria lhe fazer uma pergunta. Posso? Pode sim senhora. Pá. Que idade é que você tem? Que idade é que você me dá? Pá. Senhor... Senhor de meia idade. Dezenove. Dezenove por aí. Dezenove. Aí. Onde é que já lá vão os dezenove? Oh queres dizer então vinte e quê? Vinte e sete já. Caralho. Mas olha. Estava perto. Quase. Estava perto. Criado. Foi mesmo ao lado. Dezenove. Vinte e sete. A segunda pergunta era. Quantas raparigas você já teve na sua vida? Diga-me lá. Ah pá. Já foram algumas já meu. Mas não foi nenhuma da CP. Não foi nenhuma da CP. Ah pois. E essas anuam a toda a velocidade. Caralho. É. Já viste o vídeo da bacana do CP ou não? Do comboio? Ou não? Não vi não. Não. É pá. Então vai aí ao Facebook ou vai ao Google e mete. É pá rapaz. Olha vai ao Correio da Manhã. Isso está no Correio da Manhã. Ah eu trabalho lá meu. Ah trabalhas? Olha a cacete. Eu trabalho lá. Eu vou já cinto. Oh meu menino. Boja. Então está tudo bem ou quê? Está tudo. Mas você não consegue contar pela mão. Pois não? É pá. É pá. Já foram algumas já. Mas já tenho 27 anos meu. Pô. É mora então um bocado de escasa por isso. Deixa para lá. Deixa para lá. Ai ai. E atualmente? Namora? Namora sem senhora já. Há 8 anos meu. Olha. Ficou muito feliz meu menino. Muito feliz. Filhos ainda não? Filhos ainda não. Ainda não. Ainda não nasceste filho. Desculpa. Eu só tenho papá. Ah já tens papá. Ok. Pronto. Tu querias me perguntar alguma coisa? Ok. Tu querias me perguntar? Não. Ou... Que idade é que tu tens? Já agora só para saber com quem é que eu estou a falar. Eu ou o Edgar Junior? O Edgar Junior. Eu tenho 5. Eu estava a manter o registro. Eu estava a manter o registro. 5. 5 aninhos. Ei. Já estás um homem Edgar. Ah pois é meu puto. Brutal. É pá. Eu... Tu ouvei uma parte. Eu acompanhava-te os vídeos que tu fazias. E tu ouvei uma parte dos... Até fazeste um vídeo. Que é mais teu computador. Ou que o teu computador estragou-se. Não sei se lembras disso. Já foi há algum tempo. 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 E se calhar vais ver o meu próximo vídeo. Se caso queiras aparecer nele. Não é? É pá. Vê lá o que... É na boa. É na boa. É na boa. Estás à vontade. Tá bem. Depois eu vou lá comentar. Vás aqui mandar um beijo para a sua esposa. Fica aqui já registrada. Nananã. Meu nananã. Se não... Sabes como é que é... Já é furido. Já já. Vá. Vou jantar. Mano um grande abraço para ti. Porta-te bem. Não. Fake. Fake. Fake Wolf. Mano. Fake Wolf. Não porque ele não está a falar. Eu diria propriamente. Avô Jacinto. Avô Jacinto. Avô Jacinto. Não. Fake Wolf. Como é que está? Está bom. Muito bom. Muito bom. Posso até ir alguém? Estou a ouvir alguém e escuta você. O Emerson com as rosas aqui. Em verdade. Fão de branco. É seu amigo. Não é? Pois. Então estou a apanhar todos os pokémons. Não é? Continuando. Tirando a minha cara de riso. A minha cara séria. Eu queria lhe perguntar. Posso lhe fazer uma pergunta? Então quantas gajas você já comeu até agora meu menino? Sente sincero. E falando do seu passado. Não isto não é para usar. Eu sou com nenhuma. Ninguém gosta de mim. A sério? Uhum. Pá. Se essa for uma trintona. E for uma gandamilf. Vale. Como sem cacete. Caralho. E tu? E tu? E tu? Hum? Que cacete. Não tenho um para contá-las. E então está tudo bem contigo. Como é que foi hoje o teu dia? Agora está melhor né? Certeza. Quando te encontrar alguém assim. Tens e o Michael Jordan? Tenho. Eu vi. Eu vi. Eu vi. E tens uma sopaquinha no water? Yeah, yeah. Olha já a voz do Mickey. Sabes? É verdade amigo. Se quiseres eu posso ser Pokémon. E tu também. Nego? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Amigo o gajo vai-se partir todo. Não sabes mais? Oh Jo. Oh oh. Obrigado amigo. É verdade. Se quiseres eu digo ao Mickey para te mandar para o caralho. Manda lá. Manda lá. Obrigado Pateta. Se quiseres vai tu para o caralho. Oh Jo. Eu não posso dizer o que o Pateta ia dizer senão. Piu piu. Oh mãe. Estás fecha ou o que? Boa tarde. Está bom menino? Está tudo fecha. Que anda a bigodão caralho. O meu está fininho. O teu está grandão. Oh mano. Eu levei isto no Youtube. Mano. Olha aí. Oh. Eu não sei fixe ter este contigo meu. Olha aí mano. Porque tu não gostas de vídeos no Youtube? Claro que gosto mano. Estou sempre a pôr like mano. Estás a mear ou o que? Oh. E aparecia nele o seu mingosas? Hã? E apareces? Ah se calhar não sei. Mas antes de apareces o avô Jacinto quer falar contigo. Foda-se. Olá botada outra vez. Até eu queria lhe perguntar. Se você se lembra na sua altura. Quantas raparigas é que você teve na sua idade quando era menino? Mais pequeno. Mais pequeno? Nunca fui pequeno se eu fui grande. Cacito caralho miújo. Pequeno. Bah. Você sabe. 12 anos. Pera aí. É pá. Umas 5 de cada vez. 5 de cada vez. 5 de cada vez. Caceta. Ainda era mais garanhão que eu. Mas eu agora sou dono da Playboy e tu fotos-te. Ah pois. Agora pá. Tu velho mas. O compromisso azul eu digo-te. É como o Pinta Costa. Que ele já não funciona mas as gajas vêm todas atrás. Olha. Foda-se. É o que importa mano. É o que importa mano. E então. Como é que tu estás? Está tudo fingido. Também. Também. Queres aparecer no vídeo? Pode ser? Já pode ser. Faz aí que anda para o pessoal print. Já. De certeza? Queres aparecer? Eu pergunto sempre para o pessoal. Porque tipo. Às vezes há pessoal daqui que me vê. Passa-me porque pensa que eu estou a gravar. Eu não estou sempre a gravar aqui. É tranquilo mano. Estamos aí. Ah pois é bebê. Se não. Não temos um dedo no cunho de escadas de todos. Claro. E mais nada. Tem que ser mano. Cacete. Eu pensava que era o mais garanhão do chá de Portugal e da Playboy e da vida real. Mas afinal. Estou-me a querer fazer concorrência. Mas espero que eu vos conto uma história mais tarde. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu e o Popó quisemos muito fazê-lo. Porque conseguimos meter o sorriso em todas as pessoas. Eu espero que também vocês tenham o sorriso. Por isso. Um abraço para vocês todos pessoal. Já sabem. Siga-me no Instagram. FakeWolf tudo junto. F4K3. Wolf. Ok. So. Partem-se bem pessoal. Um abraço para vocês todos e. Bye bye. Não podias me mandar notificação mais tarde meu. Tchau. 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 Tchau.